Eu estou aqui em Paulo Alfonso, retornando de Alagoas, em direção à Brasília. Então, é um pessoal esperando para a gente no Alfonso. A gente fica muito feliz, né? O calor humano, o respeito, o carinho que eu tenho por eles também. Eu estava na Bahia aqui. Valeu, pessoal! A Bahia! 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 A Bahia!